Imagina a samba Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conhecer alguém O que destruiu o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Depois dessas bobagens que você falou Tô desacreditando se ainda existe amor Não sei se você pensa ou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A tua atitude só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo então prefiro ir Mas preciso saber se quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conhecer alguém O que destruiu o amor da gente Porque se foi quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada sem você Fica, fica Fica, fica Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder Fica, fica Fica, eu não sei Fica, eu não sei Fico Fico Feito Fico Obrigado.